A gente acaba de receber mais informações aqui a respeito deste crime, que o seu Japão, o caseiro dessa fazenda, ou chácara né, como a gente pode chamar por aqui, ele era muito querido aqui na região, trabalhou ali nessa chácara ou fazenda por muitos anos, e por isso o fazendeiro está oferecendo uma recompensa de 100 mil reais para quem localizar o Lázaro, ele quer esse homem preso de qualquer forma e não só ele né, os moradores aqui do distrito de Girasol, de Cocalzinho de Goiás, águas lindas também, eu imagino a preocupação das pessoas que moram ali, já que estamos aí a 10 quilômetros de distância, querem muito a prisão do Lázaro, eu não digo nem morto, porque eles querem ter a certeza, querem ver o momento da prisão, querem ver ele preso, querem essa imagem registrada né, para ter certeza de que essa história vai ter um fim por aqui. Obrigada Natália, olha uma informação, obrigada Natália de verdade, mas atenção telespectador do estado de Goiás e também ali do entorno, que a gente sabe que a gente pega aqui o nosso canal, o nosso Cidade Alerta Goiás, muito cuidado, porque essa informação que é legítima, verdadeira, trazida pela repórter Natália Mendonça, ela também é de extrema periculosidade. Não saiam em busca do assassino, esse é o trabalho da polícia.